O Cristo de Marfim, de Aloísio de Castro Aquele cuja mão escutou fervorosa a éfige deste Cristo em pálido marfim, buscou no sofrimento a inspiração piedosa para a imagem do Deus, sem começo e sem fim. Da divina paixão a via dolorosa nunca se desenhara em realidade assim As lágrimas do rosto, orvalho em branca rosa, estão, como a dizer aos homens, vinde a mim. A lividez da face, exânime e serena, do artista reproduz toda a infinita pena, miséria e frio e fome e desalento e dor, mas três vezes feliz aquele que padece de esperanças ungindo o levantar da prece e amando-te em verdade, ó Cristo Salvador.